1, 2, 3, come on! Que diabos é isso? Você não entende! Não, você não entende! Eu que cozinho, eu limpo, eu faço tudo! Lá vai você de novo! Você está sempre insatisfeita com tudo! Ah, como você percebeu isso? Você está sempre trabalhando! Prefiro trabalhar do que morar com você! Eu estou tão cansado de você! Então fica com o seu trabalho, eu não preciso mais de você! Ah, quer saber? Eu vou! Vai embora! Ah, sim! Eu estou pedindo divórcio! Ah, ok! Que seja divórcio, então! Divórcio? Mas... Eu tenho que resolver isso! Eu vou salvar a sua família! Cindy, Cindy, acorda! A gente dormiu demais! Não poderíamos ir a lugar nenhum? Não, querida, isso não serve! Papai vai te buscar em breve! Lá vem ele! Lá vem ele! Bom dia! Bom dia! O dia seria bom se ele não tivesse você! Onde está, Cindy? Ai, pai... Cindy, se apressa! Estamos atrasadas! Sério, você ainda não está pronta! Como você pode ver! Bom, finalmente! Você poderia ter me ligado de manhã! Você poderia ter colocado um alarme! Eu não tenho tempo para discutir com você! Por favor, leve a Cindy para a escola! Cindy, querida! Eu estou indo boa sorte na escola! Ou talvez não se preocupe com a escola! Você estuda todos os dias de qualquer maneira! Vamos brincar o dia todo hoje! E se a mamãe descobrir? Ah, ela não vai! Eu vou ligar para a escola e dizer que você não vai ir para a escola hoje! Papai, você é o melhor! Olá, bom dia! Sim, obrigado! Adeus! Pronto, a questão da escola está resolvida! Vamos brincar! Eu vou te mostrar! Se apressa! Sim, eu estou tentando! Para a direita! Para a direita! Viva! Vitória! Bom, o que vamos jogar a seguir? Esconde, esconde! Tudo bem! Eu vou contar até 10! 7, 8, 9, 10... Aqui vou eu! Ahá! Eu encontrei você! Como você me encontrou? Eu vou comer você! Ah! Ai! Papai, você é muito divertido! Eu também me diverti! Ah! Estou em casa! Eu sei o que fazer! Aí está você! E aí está você! Eu estava apenas ajudando com a lição de casa! Valeu, papai! Tchau, querida! Eu te acompanho! Talvez eu não devesse resolver as questões deles! Eles são tão mais legais quando não estão juntos! A última coisa que nós precisamos aqui é de uma inundação! O que aconteceu? A torneira quebrou! Temos que desligar a água! Eu já tentei! Como você fez isso? Como você pode ver! Não ajudou! Vamos ligar para o papai? Não! Nós conseguimos resolver isso sozinhas! Acho que o papai ficaria feliz em ajudar! Cindy! Limpe a água antes que ela encha a casa! Bom! Está resolvido! E você disse para ligar para o papai? Sim! A torneira coberta de toalha! Claro! Parece perfeita! Bom! Melhor isso do que uma fonte! Vamos nos arrumar! Ou você vai se atrasar para a escola! Ah, não! Já chega! Eu vou ligar para o papai! Não há nada que ele possa fazer sobre isso! Eu gostaria que você tivesse me ligado antes! Isso não é nada! Precisamos de um profissional! Você nunca vai resolver isso! Bom, vamos ver! Tudo parece fácil aqui! Vamos! E pronto! Só falta colocar a torneira! Está pronto! Papai, você é um verdadeiro herói! É sim! Mas ele precisa trocar de roupa! Está todo molhado! Não pensei nisso! Não tenho nenhuma! Bom, vamos pensar em algo, certo Cindy? Aham! Eu fiz um chá! Com certeza você pode tomar depois de um banho matinal! Uau! Mãe, você mudou tanto! Oh! Pare com isso! Você está me fazendo ficar com vergonha! Não deveria! Combina com você! Bom, eu tenho que ir e eu vou me atrasar para a escola! Eles estão felizes juntos! Eu definitivamente preciso reconciliá-los! Obrigada pela ajuda! De nada! O quê? Ah! A sujeira! Mamãe, você está chorando porque brigou com o papai? Não, querida! É só cebola! Ah! Viu? Sente-se, querida! Vamos comer! Ah, eu não estou com fome não, mãe! Tenho certeza! Pizza! Mãe, eu estou com tanta fome! Que tal a gente pular tudo e ir direto para um dia de spa? Mãe, você está bem? Bom, você pode ir para a escola se você quiser! Eu vou pegar as máscaras! Ai, ai, relaxamento total! Isso é bem melhor do que escola! Legal! Agora eu sou a garota mais bonita do mundo! Hum, só depois de mim! Ah, bom, querida! Já está tarde, agora é hora de dormir! Que tal um dia de beleza amanhã também? Querida, não basta ser bonita! Tem que ser inteligente também! Boa noite! Boa noite! Um plano para reconciliar os meus pais! Flores para a mamãe e um presente para o papai! Hum! Onde eu vou conseguir dinheiro? Ah! Quer dizer, eu estou economizando dinheiro para comprar um Playstation, mas meus pais podem se divorciar! O que será que eu escolho? Eu posso jogar Playstation com os meus amigos, mas eu gosto mais dos meus pais! Isso mesmo! Meus pais vão voltar a ficar juntos e vão me comprar um Playstation! Ah, valeu! Vejo você mais tarde! Eu sou tão esperta! Cindy, isso deve ser para você! Não é melhor você abrir, caso seja uma surpresa do papai, sabe? Não seja boba, filha! O seu pai não faz surpresas! Querido Thomas? Ele já tem alguém e eu pensei que ele nos amava! O quê? Não fica chateada, mãe! A culpa é minha! Cindy, você está errada! Eu preciso parar de chorar! Ele não me merece! Seu pai vai se arrepender! Eu preciso avisar o papai rápido! O quê? Ah, eu vou ver a Abby! Tudo bem, mas não fica até tarde, tá? Ufa! Que bom que você está aqui, pai! Onde mais eu estaria? Eu tenho uma coisa para te dizer! Querida, espere um minuto! Eu vou abrir a porta! Não, entregador! Não, entregador! Não, entregador! Não, entregador! Flores! Que estranho! Deve ter tido algum engano! Vamos jogar fora! Espere, tem um bilhete aqui! Vamos ver! Querida, que... Kenzie? Não é o que você pensa! Como assim? Está claro! Sua mãe tem namorado! Isso não é verdade! Não quero ouvir mais nada! Querida, por favor, vá para casa! Eu quero ficar sozinha! O que eu fiz? Eu só piorei as coisas! Um encontro é a minha última esperança! O que é, Raio do Sol? Tenho uma coisa para você! O que é? É um bilhete do papai! Eu nem quero saber! Mas ele está te convidando para sair! Cindy, eu já disse que não! Eu tenho uma ideia melhor! Papai! Oi! Mamãe quer te convidar para sair? Desculpe, a conexão está ruim! Repete, por favor! Eu disse que a mamãe quer te convidar para sair! Não, não! Deixa ela sair com o namorado! Mas, pai! Sem mais! Olha, e me fala se vamos ao parque amanhã! Vamos sim! Perfeito! Tudo bem! Eu tenho muito trabalho para fazer e até amanhã! Vejo você amanhã! Se eles não querem fazer do jeito fácil, que seja! Desculpa, Teddy! Você vai ser eu esta noite! Boa noite, Teddy! Cindy, levante-se! Já está na hora da escola! Bom dia, querida! Cindy, não é hora para brincar de esconde-esconde! Saia! Vou sair de casa! Não me procure! Cindy! Cindy, saia! Olá! Sim, oi! Nossa filha está com você? Não, o que tem de errado? Ela saiu de casa? Ok, não se preocupe! Já, já estarei! Bom, o que é isso? Olha, temos que fazer alguma coisa! Ok, não se preocupe! Ela não pode ter ido muito longe! Vamos! Com licença! Você viu essa garota? Não, infelizmente não! Infelizmente não! Me desculpa, provavelmente a sua namorada deve estar com ciúmes agora! Que namorada? Eu não tenho namorada! Mas a propósito, seu namorado pode não gostar! Não tenho ninguém! Sério? Ah, sim! Mas a gente fala sobre isso depois! Ok, temos que ir para casa! Vamos chamar a polícia! Surpresa! Kent, você está bem? Sim, estou! Cindy, não é engraçado? Sua mãe e eu estávamos preocupados! Me desculpa! É que vocês não concordaram num encontro de uma maneira fácil, então eu queria que vocês voltassem a ficar juntos! Cindy está certa, Kent! Me desculpe! Você é a coisa mais preciosa que eu tenho! E você me perdoa? Tudo bem! Vamos para a mesa ou o jantar vai esfriar! Quem quer achar? Eu! Perfeito! Traz aqui! Hahaha! Hahaha! Hahaha!